Olá amigos da Master Film, mais um vídeo gravado aqui Dessa vez eu vim trazer pra vocês Essas facas pra corte de aplique de Halloween Você pode usar em gravatas patch Entre outros produtos Fantasia, aplicar uma fantasia, entendeu? Aqui a gente tem a famosa abóbora de Halloween E aqui a gente tem um fantasminha É isso aí, mais um serviço prestado aqui na Master Film Se você gostou do vídeo, deixa aquela curtida lá pra gente Aquele joinha, entra lá no nosso site www.masterfil.com.br Nosso atendimento WhatsApp para orçamentos é 980142566 Qualquer coisa que você tiver pra fazer Você pode mandar a imagem, ou uma foto Ou desenho e as medidas pelo WhatsApp mesmo Que a gente já faz o orçamento pra você O Master Film agradece a sua audiência Uh, olá, eu vou ficar seguindo Hum Um A CIDADE NO BRASIL